Eu tô no baile de lança na mão E as amiga me deu condição Beat bubolado, comedor de piriguete Os profissionais, na arte do set Fica de lado, palma, palma Pica de quatro, palma Pote, pote, catucó Gão pra dar uma onda Fica de lado, palma Pica de quatro, pica de quatro É um beat, uma série enorme Gite bubbi Gote, pote, pate, pectó Pote, pote, pote Oh, doutor de caucus Gote, hook, balanda Nem manda buscar absolut Mas e se for diade Bale na corona, é o que nós curte O conjunto da juventude Joguei o perfume da grude E se elas querem pra base Então, já que hoje é o seu dia Tá com a barriga Tá com a barriga Acertou? Quico? Na ponta quareta Acertou? Na ponta quareta Acertou? Na ponta quareta Quero ver se tu aguenta Quero ver se tu aguenta Opa, tira, tira E pra praxe tu tá set Quero ver se tu aguenta Quero ver se tu aguenta Opa, tira, tira E pra praxe tu tá set